Oi, gente! Hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro, e eu acho que vamos começar mais um vlog por aqui. Por quê? Ontem era segunda-feira, dia 12, né? Dia também conhecido como o dia da minha banca de TCC na faculdade. Muitas coisas aconteceram, e eu prometi que eu ia vlogar tudo nesse fim de ano, porque eu queria ter de recordação. Porém, ontem eu estava tão nervosa, que nem mesmo a banca que era pra eu gravar, eu gravei, porque eu coloquei a câmera no tripé e esqueci de colocar pra gravar. Então, eu acabei não vlogando por isso, porque eu estava muito nervosa. Só que eu poderia ter vlogado o depois, que foi a gente vindo pra casa, estourando um champanhe, alegria, felicidade. Por quê? Porque eu tirei 10, né? Então, alegria, felicidade. Vai ter um vídeo aqui no canal falando direitinho sobre o TCC, como foi o processo, e também a parte que eu consegui gravar da banca, que eu vou colocar junto. Mas, enfim, eu decidi que eu vou começar um vlog hoje, e vou gravando o que acontecer de importante no resto da semana, porque agora estamos indo ver Lua Nova no cinema, e isso pra mim é muito importante. Mais que a banca? Obviamente não. Mas, como eu disse, né, a banca, eu estava muito nervosa, e pra ver Lua Nova, não. Hoje temos um dia de temperaturas mais amenas por aqui. Meu primeiro dia de liberdade, gente, meu primeiro dia sem faculdade. Muda muito na minha vida? Não. Porque eu não fazia muita coisa de faculdade, mas aquele peso na consciência sempre dizendo que você devia estar fazendo o TCC. É importante não ter mais ele na minha cabeça. Enfim, gente, como eu disse, hoje está um dia de temperaturas mais amenas. Então, eu coloquei esse short de academia, meu Nike branco com uma meia branca, e o meu moletom de Forks. Não é a roupa melhor, porque dentro do cinema é frio, né? Então, é bacana sempre levar o moletom, então eu já vou com o moletom de Forks. Pronto pra ver a Bela chorar? Já vi. Eu já vi. Foi o primeiro filme que eu vi. Foi? Por que foi o primeiro? Não foi? Não sei. O Crepúsculo não foi o primeiro se tu viu comigo, foi o Crepúsculo foi o primeiro. Mas eu acho que eu... Ou será que não foi comigo? Fica o questionamento. Gente, a gente se divertiu tanto, a gente se divertiu tanto. Eu sei que tecnicamente esse é o filme mais triste da saga, porém tem muitas cenas simplesmente hilárias. E eu acho que o público também era um público muito bom, porque eles davam risada de absolutamente tudo. Tudo que era engraçado, né? Porque eu também achava engraçado. E aí facilitava a risada, a risada era mais fácil. Eu tô descabelada e eu vim de bermuda e tá frio. E a gente tá esperando o Uber pra ir pra casa. Oi, gente! Outro dia hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro. E eu já tô pronta pra sair de novo. Hoje vou em uma janta na casa da minha amiga, que se mudou. E a gente vai conhecer a casa dela e eu vou dormir lá também. Então só volto pra casa amanhã. Gente, eu odeio dormir fora de casa. Odeio passar a noite longe do Arthur. Mas, né? Coisa da vida. Somos indivíduos. E precisamos treinar pra ser indivíduos. Porque às vezes a gente esquece que a gente é indivíduos. Então eu tô esperando o meu indivíduo chegar. Pra pegar o cartão do ônibus que tá com ele e poder ir. Que essa minha amiga mora no centro. Então eu vou pegar um ônibus, né? Pra ir pro centro. Pra poder jantar na casa dela. E aí, como eu vou dormir lá, eu acho que amanhã eu acordo. E já fico no centro pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. E aí eu não tenho que voltar lá nenhum outro dia dessa semana. E o meu chuchuzinho, o meu protegido, o meu notebook maravilhoso. Tá dando vários problemas no Windows, no sistema, sei lá. Ele não tá ligando direito. Aí agora meu pai e o Arthur estão empenhados em descobrir o que que é. Mas a gente acha que é o Windows 11. Então vamos tirar o 11 e colocar o 10 de volta pra ver se para de dar esse problema. E o meu look, gente, pra janta barra dormir fora. É esse que vocês já conhecem. Que é meu look novo, praticamente todo montado de roupas novas, né? Minha camisa vermelha. Meu cropped preto. Minha calça jeans que minha mãe diminuiu. Então agora não cai mais. E meu Nike branco. E é isso aí. Uau! Olha o arroz. Nossa, a gente tem comida pra 15 pessoas aqui. Que delícia! Correndo. E os memes. Nossa, gente, acordei agora. São quase 9 horas. A gente jantou aquele estrogonofe maravilhoso ontem. Ficamos até as 3 da manhã conversando. Eu e Milena, né? Que a Paula foi embora. Aí eu trouxe meu pijaminha. Da Victoria's Secrets. Tem que arrumar cama antes de ir embora, né? E aí a pobre da Milena foi trabalhar às 7 da manhã. Mas, nossa, eu não sei como. Porque eu tô muito cansada. Parece que um caminhão passou por cima de mim. Olha, eu tô até inchada. Mas, já vou me vestir pra sair. Porque ela mora no centro, né? Como eu disse ontem. Então, eu já vou fazer as coisas que eu tenho que fazer no centro. Pra poder ir pra casa trabalhar também. Olha que dia bonito. Agora, a Milena mora no sétimo andar. Que vista bonita. Adoro vestir de apartamento. Mas é bem barulhinho. Então, nossa, desde cedo. Muita moto, muito carro. Centro, né, galera? Tem dias que eu tô com uma tosse absurda. E ontem de noite eu tava tossindo antes de dormir. E a mãe da Milena me trouxe essa garrafinha de cachaça com guaco. E eu tomei, tipo, uma tampinha. E parei de tossir. Aí, ela é muito querida. Ela me deu essa garrafinha pra levar pra casa. Caso eu volte a ter tosse. Eu acho que é o professor Geralt. É o Borate. Eu acho que é o professor Geralt. É Velho Oeste, isso aí. Filme de homem? É de ambos, né? Tem um navio? Eu vi um navio. Tu viu navio? Eu vi um navio. Não tinha navio no Velho Oeste, que era no Velho Oeste. Não tem marca. Eu não achei Velho Oeste. Tu vai chutar o quê? Vou chutar. Django. Ah, não era Django. Era antigo. Eu sei. Eu sei que não é Django. Tá, chuta, então. Mas eu vou chutar. Não viu navio agora. Não viu navio agora. Que Velho Oeste. Eu não vi Velho Oeste. Eu vi tanque de guerra. É, vi cowboy. Cowboy? Que cowboy? Agora eu vi o navio. É Indiana Jones, não é Indiana Jones. Match Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Senhor Sermit? Sim, esse aí eu sei qual que é. Eu vou botar o quê? Não é Jason Bourne? Quem é Jason Bourne? Nem existe isso. Olha ali. Não é. Tem o homem aquele que namora a Mulher Maravilha. Sabe o namorado da Mulher Maravilha? Tu quer chutar algum aqui? Não quero. Eu quero que tu bote mais um segundo pra eu ver. Presta atenção. Tu vai ver. Tem um fósforo que ele risca. E é o homem que namora a Mulher Maravilha. É a Mulher Maravilha! Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Sim, eu sei. Eu sei. Winter's Bones. Não, não. Eu ia dizer que era clube da luta, mas daí ia parecer uma mulher de couro no final. Fiquei muito confusa. Mulher de couro? Tu não viu? Bota o clube fight. Pra ver se não é. Fight Club. Só pra tirar da... Vai acontecer isso. Ah! Eu sou muito boa! Eu não vi mais o Nicolas Cage. Eu não vi mais o Nicolas Cage. Eu não vi mais o Nicolas Cage. E tiraram a menina do filme. Eu sei. Eu sei. Mas olha que era comida só porque eu sabia. É, vai. Isso foi trágico. É aquela música, aquele filme que tem a Zendaya e o Zac Efron que canta... Lando de tão, 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 lando de tão. O showman! Será? Estão de prova. The greatest showman. Chegou a nossa jantinha, galera. Pastelzinho, hein? Arthur já está manjando. Eu peguei de estrogonofe de frango e carne. Arthur pegou de queijo e carne. Olha aí. Não, né? Será que é? Pode ser. Bota aí. Mas eu conheci o filme com certeza, mas eu não sei. Barra, tem um monte de ali. Bota só ali. Olha aí. Pá, eu sou muito boa e nunca vi. Meu, eu achei que ele é tipo o padrão do chefão. Scarface. Scarface. Meu nome é... Jim Carrey. Internamente de uma bíblia sem lembrança. Não é aquele lado sim? Não é aquele lado sim? Sim, senhor? Eu sei. Alô, isso é rebelde. E como que é isso em inglês? Ah, 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 ah. Sound of music. Sound of music? Sound of music. Uau. Uau. Uuuu. Isso é cultura, bitch. Gente, duas coisas. Primeiro, meu TCC ganhou o prêmio de TCC mais criativo do semestre do setor de comunicação da faculdade. E a segunda coisa. Primeira vez abrindo um jogo aqui no meu notebook. E o Dream Valley atualizou, então eu tô muito ansiosa. Gente, bom dia. Sexta-feira, nove da manhã. Parece que um caminhão passou por cima de mim e eu tô indo no salão do lado fazer minhas unhas na mão e do pé. Nossa, tô muito cansada. O que aconteceu? Sextou, gente. Depois de um dia de muito trabalho. Mentira. Hoje eu acordei e fiz as unhas no salão e passei o dia todo vendo Outlander. Mas enfim, sextou. A gente decidiu ficar em casa, curti uma noite só nós dois tomando um vinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Encontramos na cozinha um vinho argentino top. Já servimos aqui. E pedimos, não uma, nem duas, mas três pizzas napoletanas. Amor, abre essa. Essa é carbonara, tá bom? Próxima. Essa é calabresa. Ela deu uma pequena desmontada, mas deve estar uma delícia. E a minha favorita, marguerita. Meu Deus, que delícia. Nossa, parece uma aranha. Batata pra maionese de hoje, pra jantinha de Natal cozida. Eu cozinhei assim, porque minha sogra falou pra eu cozinhar assim. Aí depois eu só descasco e monto a maionese e faço a batida com ovo e tal. Enfim, vai ser minha primeira maionese sem a presença de minha mãe. Então, tomara que dê certo. O dia amanheceu super bom hoje, o tempo tá ótimo, não tá quente demais. Não tá frio também, a gente acordou, foi no mercado. Cozinhei as batatas, né? Agora tem que fazer a maionese, esperando o almoço sair. Estamos assistindo o jogo da Croácia com o Marrocos, pra definir o terceiro lugar da Copa. E é isso. Natal, com melancia. Labiasmo, labiasmo. Labiasmo, labiasmo. E é isso. O que que é isso? A porta batom. Poxa, eu não vou pra mim, não vai. Eu senti. Obrigada. O que é isso? Gente, o que é isso, né? O que é isso? O que é isso? O vibrador. É a Maria Cresce. O vibrador. Qual é o meu plan isso? Gente. Eu tô com medo. Tchau, tchau. Domingamos com trabalho por aqui. Agora são 11 horas. Eu tô desde as 9 editando esse vídeo que eu preciso finalizar e entregar hoje. Arthur fez um café antes, mas eu tentei gravar e a bateria da câmera acabou. E Arthur está lá, jogando. Hoje o dia tá simplesmente perfeito. Tá chovendo, tá frio. É domingo. Então, assim, maravilhoso. Acordamos, tomamos um café. Aí comecei a trabalhar. Eu adoro trabalhar, então não é um problema. É que 20 minutos começa o jogo da Copa, a final da Copa Argentina e França. É a final que a gente queria? É o ideal? Não. Mas estarei torcendo para a Argentina, porque eu não gosto da França. Gosto da Argentina? Apenas do país, pra visitar. Só que a sobra já é 2, tá encaixadinha aqui a Argentina, hein? Tá jogando demais. Que golaço! Nossa, nós iam ser destruídos pela Argentina, cara. Que golaço, que lado, que é o golaço agora, Ana? A Argentina é passada. Cara, não é possível! Não é possível! Quem? Ai, não, não, não! Tá impedindo isso aí. Por que? Por que? Tá dentro do gol? Ah, senão vai valer a... Não é, Ana. É agora, ó. Não tá. Não tá impedindo. É gol. Esbrou o nosso grito de gol. Não deixou eu comemorar. Ai, 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 eu não acredito nisso. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que defesa, meu Deus do céu! Dá um Oscar pra esse goleiro. Eu jamais chutaria a pena de ser o último que fosse jogador de futebol. Gol! Gol! Uuuuh! Olha a civil, torcer pra Argentina! Então, gente, finalizando o domingo, tentando construir aqui o salão de festas onde vai ser feita a minha formatura. E eu baixei vários conteúdos personalizados de decoração, de aniversário, de festa, de formatura, enfim. Pra eu começar a pensar na decoração, em que que vai ser feito, o que eu preciso, etc. Porque eu realmente tenho dificuldade de montar essa imagem na minha cabeça, então eu vou tentar montar no The Sims. E tomando aqui o vinho que sobrou do dia da pizza. Vinho argentino maravilhoso. Mas falando sério agora, tudo que eu tenho de dificuldade pra visualizar uma decoração na minha cabeça, eu consigo colocar em prática no The Sims. Esse aqui é exatamente o salão que vai ser minha formatura. E eu fui ajustando as medidas conforme os meus vídeos do lugar. E montando exatamente tudo que eu preciso, a televisão, o aparador, onde dá pra pôr balão, as mesas que tem disponíveis, onde vai ser tiradas as fotos, o bar. Eu tô bem satisfeita, de verdade. Então eu já vou finalizando esse vídeo por aqui, gente. É domingo, né? Dez e meia da noite quase. Então eu vou terminar o meu vinho, dar mais uma decorada aqui no meu salão de festas no The Sims. E depois a gente já vai dormir, porque amanhã é um novo dia, é uma nova semana. Eu preciso ir atrás de muita coisa, preciso ir atrás de decoração pro meu aniversário. Porque essa semana tem meu aniversário na quinta, vai ter festa quinta, vai ter festa sexta e sábado, é Natal. Então vai ter muita coisa legal no próximo vlog, que vai pegar aí o meu aniversário e o Natal. E não se esqueça de gravar o meu aniversário e o Natal, que são as datas mais importantes. Então estou me propondo a fazer esses vlogs todo final de semana. E nesse próximo não será diferente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de passar esses últimos dias comigo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um joinha, se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais. Principalmente lá no Instagram, onde eu compartilho o meu dia a dia nos stories com vocês. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.